Fala galera, beleza? Hoje vou apresentar para vocês um sistema que a gente deu um upgrade no nosso captação dupla e agora se transformou em captação tripla. Vou falar um pouquinho desse projeto aqui para vocês como é que é, do nosso amigo Alex, lá de Leos da Bahia, é isso aí, esse aquário vai lá para a Bahia, então ele queria uma captação tripla, então a gente desenvolveu para ele. Vou mostrar aqui para vocês como funciona esse projeto, só lembrando que esse tipo de projeto, quando é uma captação tripla, ele é feito em um aquário para cima de um metro, tá? Sando que trazer para cima de um metro. E vou explicar para vocês o porquê daqui a pouco. Antes disso eu vou mostrar o aquário de frente, vou sair um pouquinho daqui, para vocês terem uma visão legal do projeto. Antes disso, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e siga a gente no Instagram. E se quiser o orçamento, chama a gente no WhatsApp, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o projeto mais detalhado. Não vou falar muito das dimensões do aquário, tá? Vou falar mais do Samp trazer para vocês. Como a gente tem uma captação dupla aqui, fica uma captação sem captar de água, tá? Então a gente desenvolveu a terceira captação lá. Então a gente pega toda a superfície e mais as laterais. Ali embaixo a gente tem um calço de 6 centímetros de altura para não passar o substrato. Segue o padrão do captação dupla. A gente já tem bastante vídeo desse projeto de captação dupla e esse aqui já está iniciando com captação tripla. Dos dois lados, aqui dá para ver legal. A gente deixou um pouco baixo a parte da bomba para fazer bolha, para justamente dar uma ideia da vazão de água, tá? Aqui a gente colocou um lockline duplo, então ele tem dois pontos de saída de água. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte do Samp, como é que ficou. Aqui a gente tem a decantação, que é o padrão nosso, vem aqui para o perlon e mídias. E aqui a gente tem um outro espaço para colocar mídias. Então ficou esses dois espaços, tá? Do outro lado aqui, ó, é exatamente igual desse mesmo lado. Esse lado aqui, ó, é exatamente igual ao outro lado. Então, para vocês terem uma ideia do fluxo de água, ele fica exatamente igual dos dois lados. Então ele entra por aqui, vem aqui para o perlon, aqui outro espaço para mídias. E aqui ele encontra a bomba, em dois departamentos. A gente deixou o compartimento da bomba baixa, para vocês terem uma ideia, tá? Da vazão de água e da circulação. Olha que projeto top, diferenciado. Então aqui, ó, vocês sempre têm que trabalhar com nível bem próximo dessa letinha preta. Porque ele diminui o barulho, fica praticamente zerado de barulho e não manda bolinhas para dentro do aquário. Lembrando que esse aquário aqui foi feito para água doce, tá, galera? Também dá para desenvolver para água salgada. Então se alguém quiser fazer um projeto desse para água salgada, pode chamar a gente aí que a gente desenvolve. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que a gente faz para cima de um metro esse sistema aqui, ó. Vamos colocar aqui a parte do samp, ó. Esse aquário aqui, ele tem um metro e vinte de comprimento, ó. Então vamos colocar aqui, ó, onde que está a bomba é o centro do aquário. Então aqui é sessenta centímetros. Imagina só fazer duas repartições dessas num tamanho de sessenta centímetros. Essas divisões aqui, elas ficam muito pequenas. Por quê? Porque eu tenho que descontar a entrada de água aqui que é do pente e para colocar o termostato. Então só aqui, ó, a gente já perde uns seis centímetros de cada lado. Então vai perdendo seis, mas os vidros e as repartições fica muito pequeno e muito inviável para fazer manutenção. Então para cima de um metro já dá para fazer um trabalho bem bacana. Por isso que a gente faz em aquários para cima de um metro, com esse sistema. Para baixo disso usamos o captação dupla. E aquário quando é o samp lateral também, a gente usa o captação dupla. Porque aí não faz sentido colocar as três captações. Por causa da largura mais estreita, então não tem a necessidade. Agora o aquário para cima de um metro faz muito mais sentido colocar a captação tripla. É isso aí galera, só mostrar um pouquinho desse projeto para vocês. O próximo vídeo vai ser desse aquário finalizado. E vou mostrar mais os detalhes e menções como é que foi feito esse projeto, beleza? Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!